Dona Zilma Rodrigues veio trazer a gatinha que está doente. Ela tomou injeção para não ter filho e daí ela deu tumores nos peitinhos, está tudo cheio de tumores, quatro gatinhas. Ah, e essa aí ela está mais grave no caso? Tá. Os filhotes são de boa, né? Só ela que está doente. Tem cinco meses essa daqui, está com dois tumores no seiozinho dela. E aí vai ter que fazer uma cirurgia, o que você precisa fazer? Não sei, eu vou... Ah, vai trazer aí, vai conversar aí. Agora eu vou consultar com o médico para poder saber o que é que tem que eu quero mandar operar ela. Assim como Dona Zilma, a estudante Alice Silva trouxe o Magalino, um gatinho de três anos que também está precisando de cuidados. É porque ele já tem histórico, né? A gente já trouxe ele antes aqui, aí a gente vai fazer o retorno, né? Para ver que ele piorou de novo. Aí a gente quer saber, né? Como que está a situação dele, né? Aqui na clínica, eles atendem gatos e também cachorros. Em vários atendimentos, às vezes alguns animais ficam com algum problema, que é o caso aqui da Cadela Alice. A Alice é da dona Cícera, né? Que veio receber atendimento aqui na clínica. O problema dela mesma aí foi logo após a vacina, a senhora me contou, né? Foi o anticil que ela tomou e causou esses tumores nos seios dela. E quanto tempo isso? Está com uns dois meses, que ela tomou o anticeu. Aí começou a gravar, a senhora resolveu correr para o médico veterinário, né? Sim, aí quando eu vi que ele perfurou, eu corri para cá. O atendimento aqui é muito bom. E aí já passou uma vez já antes aqui ou não? Eu vim sábado, aí hoje é para fazer a ultrassom e para internar ela. Há cerca de cinco meses, essa clínica, através de uma parceria com a Prefeitura de Porto Velho, realiza atendimentos a cães e gatos, de forma gratuita, numa média de 25 atendimentos diários e cerca de 600 ao mês. Atendimento gratuito vindo até a clínica, nós somos uma clínica 24 horas, então nós não fechamos, né? Aconteceu emergência, só vim. E trazendo o documento de comprovação para poder participar do programa, que é o Cade Único ou o Bolsa Família. São disponíveis 12 atendimentos ao dia. A pessoa precisa fazer um cadastro e comprovar ser baixa renda. Serviços consulta, consulta de emergência, cirurgias ortopédicas de membro, cirurgias abdominais de tecido mole, tratamento de limpeza de ferida, internação, consulta de emergência, exames laboratoriais, raio-x em casos de fraturas também. A clínica também realiza resgate de animais. O resgate é exclusivo para animais de rua que foram atropelados ou com alguma fratura de membro. Esses animais são resgatados pela ambulância. Essa ambulância funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira. E esses animais, depois do tratamento, vão para a ONG parceiras da SEMA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL